Já são mais de 30 dias sem nenhuma notícia do filho. Eu não sei se ele está vivo, se ele está morto. E esse silêncio, que eu não tenho nenhuma notícia, eu não tenho uma pista, não sei nada. Só que a única coisa que eu quero, eu, mãe, falando nesse exato momento, é a pessoa que está com ele. Porque nós sabemos que a última pessoa que esteve com ele, e todo mundo já sabe, tem esse cara aqui. O Anderson Chaves Leite tem 17 anos. Ele foi visto pela última vez na madrugada do dia 25 de outubro em um bar em Palmeiras de Goiás, onde mora com a família. Câmeras de segurança registraram o adolescente conversando com o motorista de uma caminhonete e, em seguida, entrando no veículo, que seria de um conhecido fazendeiro da região. O que foi que aconteceu com o Anderson? O que ele fez com o Anderson? Ou, às vezes, se não foi ele que fez, que ele deu sumiço, se não foi ele, pelo menos ele falar quem foi. A polícia não dá detalhes da investigação. O que se sabe até agora é que a caminhonete teria sido apreendida e algumas pessoas foram ouvidas, incluindo o fazendeiro. A mãe chegou a ir até um local junto com os policiais, atrás de um possível corpo, mas não era nada. Sem respostas, família e amigos fizeram protestos em Palmeiras de Goiás em busca de justiça. O Anderson não tem antecedentes criminais e, segundo a mãe, é um jovem querido por todos e que não tem problemas com ninguém. Se ele estiver morto, pelo menos para a gente poder fazer um enterro digno dele. Rosemar só quer saber o paradeiro do filho. A única coisa que eu quero é o meu filho.